Uma ambição renovada no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no CHIAD, com um perfil mais nacional e para isso precisamos de alargar quer o espaço de reservas, quer o espaço expositivo, considerando que desde 2015, que há uma área extensa que se inicia, sensivelmente à nossa direita, que foi transferida da PSP para a cultura e agora é o momento de fazer esse investimento e iniciámos os trabalhos e o processo para esse investimento. Podemos falar da ordem de que valor? É prematuro, nós para já vamos fazer o projeto e com isso teremos uma noção mais exata daquilo que será o montante do investimento, as coisas têm passos e momentos, o momento agora é de lançar os procedimentos para aquilo que será o projeto.